Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo com mais um videozinho que foi pedido por vocês. Vocês me pediram lá no meu Instagram para me contar qual foi o meu primeiro trabalho aqui na Suíça e como foi a minha experiência. E estou eu aqui para contar para vocês, gente. Então, espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar aquele super like. Quem caiu aí de balão de paraquedas de avião nesse canal, vá se inscrevendo para dar uma forcinha aqui para a amiga. Eu sou a Edna Po, minha vida na Suíça. E nesse canal eu compartilho com vocês moda, saúde, beleza, viagem. Tudo aquilo que vocês me pedem, né? Então, se você já não me segue no meu Instagram, vá lá me seguir que a gente baixa aquele papo. Enfim, gente, vamos lá para esse vídeo porque, olha, gente, vou contar para vocês essa minha primeira experiência de trabalho. Foi estressante, foi engraçada, paguei vários micos. Ave Maria, gente, olha, foi osso, viu? Foi o ó. Então, vamos lá, né, gente, começar. Quando eu comecei a trabalhar aqui, gente, no meu primeiro trabalho, eu não sabia falar em italiano. Falava assim, sabe, pouquinhas palavras. Era muito ruim no italiano, porque foi logo assim no início, quando eu vim morar aqui na Suíça. Eu ia sempre em um bar, tomar meu cafezinho da manhã. E nesse bar tinha uma senhora, dona do bar, que ela era sempre muito gentil comigo, assim, sempre muito educada. Às vezes ela conversava assim comigo, sabe? Era muito gentil essa senhora. E, um certo dia, ela me perguntou se eu trabalhava. Eu falei que não trabalhava. E ela me perguntou se eu já trabalhei em um bar. Falei que não, porque eu nunca tinha trabalhado em um bar. Aí, gente, ela falou, você está procurando trabalho? Você está procurando alguma coisa para fazer? Falei, sim, trabalho a gente está procurando, né? Mas, como eu não sei muito bem falar em italiano, é difícil para mim achar, né? Aí, ela pegou e falou, você quer fazer uma prova aqui no bar? Eu falei, nossa, mas eu nunca trabalhei em um bar. Não sei como funciona nada. Como eu venho fazer uma prova? Ela, ai, você não se preocupa. Venha fazer uma prova de três dias. E eu te ensino tudo. Se você leva jeito para coisa, né? Você fica trabalhando fixa. E se você também não gostar, você sai. Aí, eu fiquei pensando. Eu falei, nossa, eu nunca trabalhei em um bar. Meu Deus, como será, né? Como que funciona? Eu não sei falar em italiano. Como que eu vou chegar para as pessoas, assim, elas me pedirem as coisas? O que que eu vou falar? Mas, enfim, gente, aceitei esse desafio. Falei, não, eu quero trabalhar. Eu vou do mesmo jeito. Eu vou tentar. Não custa nada a gente tentar, né? Aí, gente, comecei a fazer essa prova, né? Essa prova de trabalho nesse bar. Como o garçonete não era restaurante, era bar, que era aberto das seis horas da manhã até as duas horas da noite, ou era uma hora, mais ou menos. Não me lembro muito bem. E eu comecei a trabalhar ali. Trabalhar, não. Fazer essa prova. Da meio-dia até cinco horas da tarde, comecei. O primeiro dia, gente, meu Deus do céu, pense numa pessoa que estava com muita, mas muita ânsia. Porque eu já sou ansiosa, gente. E para chegar ali naquele primeiro dia, você saber que você está indo ali fazer uma prova de trabalho, nenhum trabalho que você nunca fez, que você não sabe nem para onde vai. E você não sabe nem muito bem falar um idioma, né? E você pensa, meu Deus, como que eu vou fazer? Mas vamos lá, né? Força na peruca. Vamos lá. Vamos lá que a gente vai conseguir. Aí, gente, no meu primeiro dia era assim. Eu, quando eu chegava as pessoas para ordinar as coisas, sabe, que elas queriam, eu ia lá, ordinar e passava para a patroa, né? Eu falava, a pessoa quer um café ou a pessoa quer um cóctel. Aí, ela ia lá, fazia, me mostrava como que era para fazer e olhava tudo, né, gente? Analisava tudo, como que fazia aquilo. Foi um desastre, gente. Sabe por quê? Porque eu não sabia levar uma bandeja. Eu não sabia levar uma bandeja. Eu chegava assim, sabe, toda tremendo, assim, para as pessoas. Toda agoniada. Toda ansiosa. E, meu Deus, será que eu estou levando a coisa certa? Será que eu marquei certinho as coisas que me pediram? Porque eu também não sabia muito bem escrever italiano. Não sabia nem falar muito bem como eu sabia escrever bem, né? Será que era aquilo mesmo que as pessoas me pediram? Aí, gente, o primeiro dia foi só assim. Foi só eu anotando o que eles pediram, ela fazia e eu levava. E foi um ó. Foi um ó, foi um desastre, porque eu deixei várias vezes a bandeja cair. Porque quando me pedia, chegava, assim, aquele grupo de pessoa e pedia cócteles, pedia cerveja. Tinha que levar na bandeja, tinha que levar tudo junto, né? Tinha que levar as tacinhas com os vinhos, as cervejas, as coisinhas com aperitivo, uma coisa e outra. E eu deixava várias vezes cair no chão, gente. Porque a minha mão tremia muito. Eu ficava muito ansiosa. Mas ela era muito legal, gente. Ela falava, não, não se preocupe. A gente vai tentar de novo. Quando foi no segundo dia, gente. No segundo dia. Aí que foi pior pra mim. Porque quando chegava perto da hora, assim, que eu sabia que eu tinha que ir trabalhar. Já começava a ficar com aquela crise de ânsia, sabe? Com aquela ansiedade. E eu, ai meu Deus, será que hoje vai dar certo? Aí, gente, pra acabar de danar, no segundo dia, quando eu cheguei lá, tava só eu. Ela chegou, ela tava lá também. Mas ela esperou eu chegar e ela saiu. Eu, meu Deus, ela falou, vai, vou no mercado e tu fica aí enquanto olha no bar. Tá? Eu, ok, tá bom. Eu, meu Deus do céu, se alguém chegar aqui me pedindo alguma coisa, o que que eu vou fazer? Pra onde é que eu vou, né? E, gente, foi um desastre. Porque as pessoas chegavam lá me pedindo as coisas. E eu não sabia o que que era. Eu não sabia o que fazer. Olha, foi um desastre. Eu sei quando chegou no terceiro dia, gente. Que eu estava quase indo embora no horário de eu sair. Estava quase chegando às 5 horas da tarde. Chegou, assim, um grupo de gente, sabe? Que tinha chegado, um pessoal que tinha chegado do trabalho. Então, veio esse grupo. E eu fui lá, né? Eles me pediram as coisas, o que eles queriam. E era... Cada uma era uma coisa diferente. Ninguém que... Era um grupo de 10 pessoas, mas ninguém queria nada igual. Cada um queria uma coisa diferente, gente. A minha cabeça parece que ficava assim. Sério, sério, tô falando pra vocês. E eu não consegui entender tudo o que eles me pediram, gente. Aí, voltei lá pra ela e eu falei pra ela, olha, eu não estou entendendo o que eles estão falando. Eu não consegui pegar a ordinação, né? Aí, ela pegou e falou, não se preocupe, fica aqui no barco e vou lá eu. Aí, ela foi lá pedir, gente. Ela pediu e voltou. Ela falou, agora eu te ensino a preparar os cócteis. Aí, eu comecei a ajudar ela lá a preparar os cócteis. E ela pegou e falou, agora você leva a bandeja, né? Você leva tudo pra eles. Mas só, gente, que quando você vai levar a bandeja, não é que você pode chegar assim e colocar a bandeja em cima da mesa, né? E distribuir as coisas pro pessoal, não. Você tem que estar com a mão segurando a bandeja. E a outra, você tem que estar dando uns copinhos, né? O copinho de cerveja, a tacinha de vinho. Enfim, aí eu cheguei com essa bandeja assim, cheia de coisa dentro, gente. E cheguei lá perto das pessoas. Gente, quando eu tirei, me lembro até hoje, quando eu tirei a primeira tacinha, que era uma tacinha de prosseco, eu deixei a bandeja todinha cair em cima do pessoal. Vocês não têm noção. Meu Deus, naquele momento ali, eu queria sumir, sabe? Eu queria assim, sabe? Evaporar, como o vento. Sumir assim, ó. Eu não sabia onde colocar a cara, gente. Não sabia mesmo onde colocar a cara. Foi horrível a sensação naquele momento de ver as pessoas ali. Eram todas, todas molhadas, todas assim, que caíram tudo em cima. E eu só queria sumir. Queria só jogar a bandeja no chão assim e sumir. Sumir de uma vez. Enfim, gente. O pessoal, aquele grupo ali, era um grupo que era muito, foram muito gentios, sabe? Eles não assim acharam ruim. Eles não falaram nada. Eles só falaram, ah, você fica tranquila, né? Isso acontece. É normal. Não precisa você ficar nervosa. E, enfim, aí eu voltei lá pro bar, né? Eu voltei pra dentro. Aí, ela me olhou assim, com uma cara assim, meio assabita. Ferrou, ó. Ferrou. Aí, gente, esse já era no terceiro dia. Aí, eu peguei... Antes dela me falar, antes de ela chegar e me falar se ela ia me pegar pra trabalhar ou se eu podia ficar em casa já de uma vez por todas, eu peguei e falei pra ela, olha, eu realmente não entendi nada do bar, eu realmente não sei como funciona, eu não entendo o que as pessoas me dizem, me pedem, eu não entendo, então, acho que pra mim não dá, né? Aí, ela pegou e falou, ah, se você não se sentiu bem, deixa você decidir, porque talvez eu poderia te dar uma outra chance, né? De mais uma semana, porque no começo é sempre assim mesmo, é difícil. Aí, eu peguei e falei, ah, não, não quero mais, não. Muito obrigado, não vou voltar mais, obrigado, tchau. Aí, peguei e fui, gente. Quando foi a semana depois, eu voltei nesse mesmo bar pra mim tomar café de novo. E ela pegou e falou assim pra mim, ah, mas você tem certeza que você não quer voltar, não quer fazer uma última tentativa? Talvez, você vai ali devagarzinho, você vai indo, né? Aí, eu peguei e voltei no bar, né? Peguei e voltei a trabalhar ali. Aí, gente, eles me registraram ali naquele bar. Já logo me registraram. Eu só sei, gente, que no final da conta, eu fiquei trabalhando ali por alguns meses, nesse bar. Eu aprendi o ritmo certinho de como que era, sabe? Ela me ensinou muito bem, teve muita paciência, assim, comigo. Foi realmente muito difícil, sabe? Muito mesmo, porque as coisas são totalmente diferentes. E principalmente porque eu não sabia falar o italiano, não entendia muito bem. Mas eles tiveram muita paciência comigo. Me ajudaram, gente. E eu trabalhei ali por alguns meses, até que eu arrumei um outro trabalho, que era já em um restaurante, que o horário era melhor pra mim. Então, eu deixei aquele ali e fui trabalhar no outro restaurante, gente. No restaurante, eu trabalhava das 6 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Aí, eu fui trabalhar ali e fiquei ali nesse outro restaurante. Já não era... Era by restaurante. E já fiquei trabalhando ali, gente, por dois anos. E, graças a Deus, ali deu tudo certo, sabe? Eu peguei o ritmo rápido, assim. E me ajudou muito, porque conversando com uma pessoa e com outra, você vai aprendendo também o italiano, né? E no final, fiquei ali naquele restaurante por dois anos. E saí também do restaurante por escolha minha. E, graças a Deus, deu tudo certo, gente. Então, essa foi a minha primeira experiência aqui de trabalho aqui na Suíça. Foi em um bar como garçonete. Espero que vocês tenham gostado. Eu não falei de salário. Essas coisas por vídeo não ficar muito grande. Mas, se vocês querem saber como funciona o salário aqui, quanto que eu pegava como um garçonete, né? Eu faço um vídeo explicando tudo direitinho pra vocês, tá, gente? Hoje foi só mesmo pra tirar a curiosidade de vocês falando do meu primeiro trabalho. E não se esqueçam de deixar aquele super like. Um beijo e até o próximo!